Fim de ano chegando e aos poucos o cenário comercial vai ganhando uma nova cara. A população, apesar da crise, vai às compras e os lojistas investem em mercadorias, o que movimenta a economia local. Essa movimentação no comércio acaba gerando uma expectativa positiva, principalmente para o sindicato dos comerciários, que vê nesse aumento, mesmo que tímido das vendas, uma possibilidade do aumento de contratações, mesmo que por tempo indeterminado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, os setores mais ativos da economia são os de comércio e serviço, que juntos nos últimos 12 meses somaram quase 1.800 contratações diretas e cerca de 2.000 demissões. Isso devido à rotatividade. Apesar dos números serem negativos devido à crise, o sindicato se mostra otimista em relação à mudança desses dados. O comércio é um setor que o emprego gira muito, as vagas de trabalho gira muito. Então, as empresas, por períodos, elas admitem para aqueles períodos sazonais, que são os períodos de pico de venda, por exemplo, carnaval, dia das mães, dos pais, São João, aí vem dia das crianças e o final de ano. Então, é por isso que ele tem essa rotatividade no comércio. Mas nós estamos vendo aqui, estamos com a expectativa de que esses números, eles caiam, eles caiam do negativo, eles passem para positivo, com as contratações que vão começar, já começaram no mês de outubro, novembro e dezembro, para o período do final de ano, que é onde tem um número maior de vendas, onde se aquecem as vendas. Então, essa é a nossa expectativa, que esses números, eles passem a ser positivos, até porque, quando eu pego esse número dos últimos 12 meses, eu estou pegando as demissões das contratações que aconteceram em 2015, que as empresas contrataram para o final do ano e que elas descartaram essas vagas no período, no ano seguinte, que foi o ano 2016. Então, essa é a nossa expectativa, para que o comércio, ele está melhorando, a situação está melhorando, as empresas estão se preocupando em vender, em atrair a clientela. E eu acredito, nós acreditamos, que esse período agora, ele vai ter um número bem maior de contratações para o final do ano. Apesar da pouca movimentação nos últimos meses, esse comerciante se mantém otimista e acredita no aumento das vendas e na possibilidade de novas contratações nesse período do ano. Nós não contratamos ainda, estamos com o nosso quadro de funcionários normal, mas estamos na expectativa que melhore, e há um bom sinal que deve melhorar a partir do dia 21 desse mês até o final do ano, porque no final do ano, normalmente, todo mundo compra. Com 10 anos de experiências com vendas, Carlos atualmente está desempregado e na luta por um novo emprego. Já pensando em conseguir uma vaga no comércio, ele tratou de atualizar e distribuir os currículos. E se mostra otimista. A esperança está boa, né? Ela não pode morrer com muita fé em Deus. A gente crê que uma hora ou outra dessa aí, num momento oportuno, vai aparecer um emprego aí, né? Para ajudar aqueles que, assim como Carlos, estão na luta por uma vaga no mercado de trabalho, o presidente do Sindicato dos Comerciários deu dicas de como aquele candidato deve agir para conseguir a tão sonhada vaga. Nós estamos chegando num período que é período bom para a contratação. Então, o que é que o trabalhador que está desempregado tem que fazer? Primeiro, ele tem que confeccionar um currículo, um currículo bom, puro, com as informações necessárias, certo? E buscar nas lojas, entregar esse currículo em todas as lojas possíveis. Inclusive, o nosso sindicato tem um banco de currículo, né? Onde os trabalhadores também, eles deixam esse currículo aqui e a gente coloca no site e também envia para as empresas. E o outro é fazer a formação, é a reciclagem. Hoje, o meio, ele pede, né? Uma formação mais apurada. Não é como antigamente, que você podia ser um vendedor, sem uma qualificação, mas hoje não. Hoje, as empresas, elas querem trabalhadores que sejam mais qualificados, né? Que tenham uma formação, que passe por uma formação profissional, né? O consumidor também, ele está exigindo, ele está mais exigente, ele pede um atendimento melhor. Então, é isso que nós recomendamos. Faça um bom currículo, distribua esse currículo nas empresas e busque um aperfeiçoamento profissional. Então, essas são as dicas que nós damos para que você possa entrar no mercado de trabalho formal. Então, vamos lá.